Salve, salve, galera! Tô aqui mais uma vez, velho. Cara, o dia hoje tá lindo demais, velho. Cê é louco, velho. Olha. Que dia belo. Cê é louco. Hoje eu acordei mais cedo, galera. Eu passo a semana todinha, velho, na correria, trabalhando, sabe? E aí eu falo, final de semana eu quero acordar um pouco mais tarde, né? Hoje é domingo. Só que parece que o corpo já acorda automaticamente, sabe? Mesmo você querendo dormir mais. É um trem estranho. Tá acostumado sempre a acordar às 5 horas da manhã pra ir trabalhar. E hoje foi um dia que eu acordei, galera, sabe? Não sei se vocês têm isso, sabe? Tem vezes que tem dia que, sei lá, você tá muito triste, velho. Você não sabe o porquê, sabe? Muitas vezes a tristeza te bate. Mas tem dia que você acorda muito alegre, feliz. Entendeu? E você também não sabe explicar de onde veio tanta felicidade. E tem dia que você acorda pensando na vida, sabe? Sei lá, nas coisas, sabe? Que você tem, nas coisas que você está passando, nas coisas que você está fazendo. Porque é no caso de hoje, sabe? Hoje eu acordei mais pensando nas coisas boas que eu tenho, sabe? Em tudo que eu venho conquistando, em tudo que eu tenho, sabe? Eu falo em relação à saúde. Eu falo em relação à disposição. Eu falo em relação à minha família. Olha, eu falo em tudo que eu venho fazendo. O meu serviço, a minha correria. Entendeu? A oportunidade que eu tenho de estar gravando esse vídeo pra vocês, sabe? Então, é por isso que muitas das vezes eu não escondo, sabe? Eu sou um cara falho. Eu sou um cara errante. Eu sou um cara que acaba cometendo pecado, sabe? Eu não sou perfeito. Mas eu falo de Deus, sabe? Eu não tenho como eu esconder, sabe? Falar o tanto que Deus é maravilhoso. E se você não conhece, busca conhecer. Se permita conhecer Deus. Que você não vai se arrepender. Entendeu, galera? E é isso, né? Tá escuro aqui, velho. E outra coisa, galera. Bati aqui no supino, velho. Deixa eu ligar a luz aqui pra vocês. Aqui, ó. Esse aqui, galera, é o... É o supino que eu tenho aqui em casa. Né? Vocês já conhecem. É o inclinado. E... Eu tenho esse suporte aqui, ó. Que é o... Eu vou virar a cama aqui, galera. Pra ficar melhor pra gravar pra vocês. Vou deixar assim mesmo. Aqui, ó. Esse suporte aqui, né? Que eu comprei. Tem uma barra. Tem as anilhas, né? Que aqui eu faço o agachamento livre. Também faço, muitas das vezes, o supino, né? Com ele. Tem alguns anilhas aqui no chão. Que eu comprei. Eu já mostrei algum vídeo aí pra vocês. Tenho também esse banco. Né? Aqui. Né? Pra treinar. Ele é muito... Ele é ótimo. Né? E... Eu também comprei um... Um outro aparelho, galera. Né? De academia. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Né? E eu... Sei lá. Nesse vídeo eu dei vontade também de falar pra vocês, galera. É... Não desistir. Não desistir, sabe? Do seu sonho. Porque... Muitas das vezes a gente se limita bastante. Sabe? A gente acha que não vai conseguir. Ou... Muitas das vezes até a gente acha que vai conseguir. Mas a gente se conforma muito... Antes. Sabe? A gente... Começa a ter uma coisa. E começa a parar. Começa a falar. Ah, tá bom. Sabe? E eu... Eu sempre me imagino também, sabe? No final da minha vida. Eu me imagino... Será se... Eu vou ser aquelas pessoas que... Sei lá. Sonhou. Mas não teve peito. Não teve coragem. Foi um cara desacreditado. Que não correu atrás. E não fez por onde. E não lutou. E não... Tentou. Sabe? Realizar um sonho. Eu sou desses. Eu... Eu acho que um dos medos que eu tenho, velho. De chegar no final da minha vida. E ver que ela foi em vão. E ver que eu não... Não fiz aquilo que eu sempre quis. Aquilo que eu sonhei. Que eu não vivi. Que eu não fui feliz. Que eu não amei as pessoas que estavam próximas a mim. Que eu não... Saca? Me dediquei ao máximo aquelas coisas que eu queria. Entendeu? Então... Essas coisas. Eu creio que a vida da gente... Ela é passageira aqui na Terra. Né? E tem um propósito. Sabe? E a gente também tem que aproveitar as coisas que a vida nos oferece. As coisas boas. Entendeu? As coisas que Deus nos mostra. Aquelas coisas que Deus não... Nos apresenta. Sabe? Pra gente ter uma vida... Boa, feliz aqui na Terra. Né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, galera. Aqui, ó. Eu... Comprei um supino, né? De verdade, né? Que eu tava fazendo o suporte lá. Comprei esse supino aqui, ó. Entendeu? É... Muito apertado. Na verdade, eu comprei esse supino parcelado, galera. Entendeu? Sem poder, na verdade. Entendeu? Parecia oportunidade de... Eu ia recusando, entendeu? Mas... É... Minha noiva me ajudou, entendeu? Se você quer, entendeu? Mesmo nós não podendo, entendeu? Mas... Compra dessa vez, mas... Entendeu? Evita, porque sabe que... A nossa situação atualmente não tá fácil, entendeu? Nós estamos na correria. Tem muitas coisas, muitas prioridades que nós estamos correndo atrás. E eu sou um cara que... Sabe? Tô lutando, sabe? Pra resolver algumas contas também, sabe? Não tá fácil. É um momento da minha vida que eu tô... É... Correndo... É... Por muitas coisas. Sabe? Mas aí, tamo na luta. Vamos vencer. Vamos passar por tudo. Isso aí. Se Deus quiser. E é isso, galera. Eu... Muitas vezes eu mostro aqui pra vocês, sabe? Porque eu sinto de mostrar. Algumas coisas... Muitas das vezes eu penso em deixar quieto, né? Algumas coisas, mas... Sei lá. Entendeu? Eu sempre fico pensando naquilo de... Do hoje. Sabe? Quero viver o hoje também. Quero pensar só no... No amanhã, né? Amanhã pertence a Deus. E hoje deu vontade de mostrar pra vocês e... Sei lá. Conversar um pouco, né? Falar pra vocês. Correr atrás, galera. Entendeu? Dia após dia, sempre pense nos seus sonhos, sabe? Sempre acredite. E sempre... Tente viver, sabe? A sua vida da melhor forma possível. Fazendo o que você gosta. E agradeça a Deus pelas pessoas que estão sempre à sua volta. Sabe? As pessoas que te amam. As pessoas que te apoiam. As pessoas que te ajudam a crescer. Entendeu? E seja mais grato pelas coisas. E... É isso, galera. Entendeu? Até a próxima. Partiu.